Olá Amadeu, retornamos aqui da África do Sul e você está percebendo, telespectador, que estamos nos aproximando mais e mais do estádio Moses Mabida. E ainda hoje, dentro do Jornal do Piauí, a gente vai estar ao lado dele, ao lado do Moses Mabida. E mais informações acerca da decisão do domingo entre Espanha e Holanda, quando a bola rolar a partir das 3h30 da tarde, horário aí de Brasília, no estádio Soquecite, em Jonesburgo. O jogo não valerá apenas o título do Mundial 2010 para Holanda e Espanha, pelo menos não para dois jogadores, destaques em suas seleções na Copa do Mundo. O meia holandês Wesley Schneider e o atacante espanhol David Villa também devem se consagrar em prêmios individuais em caso de título. Além da própria taça, os dois atletas estão na briga direta pela artilharia do Mundial Sul-Africano. Em seis partidas na competição até agora, cada um marcou cinco gols e lideram a disputa pela chuteira de ouro da competição. Além do mérito na competição, outro ineditismo marca essa disputa. Nunca na história das Copas do Mundo, Espanha e Holanda tiveram o artilheiro máximo do Mundial. Eu volto com você, Amadeu, já já. Eu estarei de volta ao lado do Moses Mabida, muito mais de perto. Segura aí que eu volto já. Obrigado. Obrigado.